Este revólver calibre .38 com 9 munições foi apreendido em uma situação de violência doméstica no bairro Jardim das Américas, em Pato Branco. A vítima, uma mulher de 34 anos, disse ter sido agredida pelo marido de 35 anos. A polícia encontrou o revólver na casa e, diante das evidências, o homem foi preso em flagrante pelo crime de violência doméstica, posse irregular de arma de fogo e resistência à prisão e foi encaminhado para os procedimentos na Polícia Judiciária.